Olá queridos amigos inscritos e visitantes neste canal. Galera, hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica para poder pegar o jeito de usar a navalhete. Esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje, ele é direcionado para você que pretende se tornar um barbeiro. E aí é claro que você vai ter que usar a navalha para fazer a barba do seu cliente, para poder fazer o pezinho, o acabamento quando for cortar o cabelo. E também esse tutorial aqui, ele é direcionado para você que pretende fazer a sua barba em casa. Muitas pessoas hoje têm optado por utilizar a navalhete justamente por ser mais econômico e muito mais eficiente. Principalmente quem gosta de desenhar a barba, você consegue ver 100% aonde a lâmina está pegando. Então com a navalhete você consegue fazer as linhas da barba muito mais reta do que aqueles aparelhinhos tipo prestobarba. Galera, só que é o seguinte, ela oferece toda essa praticidade, um barbear mais tradicional também. Só que também tem o risco de cortar, então você tem que pegar a prática antes de colocar em prática o uso dela. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora nesse vídeo. Galera, e para fazer esse treinamento nós vamos precisar de bexigas ou balões. Você vai pegar uma bexiga dessa, certo? Vamos encher ela, mas antes de encher dá uma esticadinha assim, para ela não estourar logo na hora que você estiver enchendo ela. E agora eu vou encher ela e vocês vão ver o tamanho que ela vai ficar, beleza? Não muito cheia e nem vazia também. Bom, acabei de encher aqui, ó, essa bexiga. Vou dar um nozinho aqui, ó, para o ar não sair, certo? E ela vai ficar desse tamanho aqui, olha aqui para vocês verem. Talvez ela possa ficar um pouquinho menor também, mas não deixe ela muito cheia não, senão ela estoura fácil. E agora o próximo passo, galera, nós vamos desenhar um rosto aqui. Não tem necessidade, mas eu quero passar isso aqui para vocês, de desenhar um suposto rosto. E também vamos desenhar as direções da barba, porque depois você vai colocar a sua lâmina aqui na navalhete. E você já vai treinar como se estivesse fazendo a barba, o sentido da barba, certo? Mas se você não quiser fazer o que eu vou fazer também, pode ir direto. Mas calma, assiste aí que você vai gostar dessa ideia. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, não precisa ficar 100%, é algo aproximado. Vou desenhar o olho. Pega uma caneta aí, ó, pode ser qualquer cor, desenhe um olho. Não aperta muito, senão estoura, certo? Olha ali, ó, um olho. Deixe um espacinho no meio, desenhe o outro. Olha ali. Agora vamos desenhar aqui o nariz, certo? Olha aí para vocês verem. Desenhe a boca também, ó, o meio da boca. Deixe um espacinho entre o nariz e a boca. Puxe um pouco para cá, ó. É como eu falei para vocês, galera, não precisa ficar 100%. Quanto mais você caprichar, é lógico que vai ficar mais definido o sentido da barba depois. Faz aqui, ó, o meio da boca. Bom, desse lado aqui agora, deixo uns dois dedos. E vamos desenhar uma orelha aqui, ó. Mais ou menos na reta do olho, certo? Desse lado aqui também, ó, dois dedos, aproximadamente. E agora, galera, nós vamos desenhar a barba, certo? A barba geralmente ela começa aqui, ó, na metade da orelha. Ó, ela começa aqui, ela vai descendo, certo? Ela vai pegar mais ou menos aqui um pouco abaixo da boca e vai vir para frente aqui, ó. E vai fazer aqui um pouco mais quadrado. E aqui ela vai subir de novo, ó. E aqui a mesma coisa, ó, metade da orelha, certo? Não precisa ser 100%, galera. E outra coisa, como eu falei para vocês, se não quiser desenhar, não tem problema. Vocês já vão pular para o próximo passo que eu vou ensinar agora, certo? Vou dar continuidade aqui na barba, ó. Outro lado aqui da barba, certo? Geralmente a barba desce aqui, ó. E ela vem por cima aqui, passa perto do nariz, o bigode, né? Geralmente é assim, ó. Ela vai aqui de novo e sobe. Olha ali para vocês verem. Então a barba geralmente é mais ou menos assim, galera, ó. Desse jeito aqui. Por que eu acho legal desenhar? Porque agora vão fazer já os movimentos no sentido que é a barba, certo? Inclusive aqui, ó, no bigode também, né? Queixo aqui, ó. Desse lado aqui. E aí você já vai treinando como se estivesse fazendo a barba em alguma pessoa. O próximo passo, você vai colocar a sua lâmina na navalhete. Eu vou colocar rápido aqui. Mas se você quiser ver, eu já fiz um vídeo ensinando como que coloca uma lâmina na navalhete da forma mais segura e prática possível. Vou deixar o link do vídeo aí que eu fiz aqui na descrição desse vídeo, beleza? Coloquei aqui, ó, rapidinho. Fecha aqui, ó, por enquanto. Para ficar mais real ainda o nosso barbear na bexiga. Você pode passar gel de barbear, beleza? Ou pode passar algum creme também. Se você tiver algum creme aí, ó. Pode passar. Eu vou passar o creme mesmo. Só para vocês terem noção, ó. Se você tiver espuma de barbear também, pode passar. Ó. Então a gente vai simular aqui um barbear de verdade, certo? Que você vai treinar primeiramente na bexiga. E aí depois você vai pegar o jeito, a sensibilidade da navalha, certo? Porque se você forçar a barra demais aqui na bexiga, você vai estourar a bexiga. Ó, por isso que eu vou fazer com caneta, porque a caneta fixa bem a tinta e não apaga. Olha aqui para vocês verem. Passamos o creme aqui, ó, na bexiga. Aí você pega a sua navalha. Não põe reto assim, não. Coloca ela inclinada aqui, ó. Uns 45 graus. 40, 25 graus. Desse jeito aqui, ó. E você vai puxando. Vai puxando aos poucos. Vai puxando. Não precisa puxar tudo de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos. Você tem que sentir a navalha. Você tem que definir a força que você vai colocar e o peso nela. Aqui que está o segredo. Por isso que é bom treinar na bexiga, porque se você exagerar, você vai estourar a sua bexiga. Beleza? E aí você vai fazendo, ó. Olha ali para vocês verem. E aí você pode pegar um pedaço de papel higiênico, nem deixar perto de você. E aí você vai limpando. Olha. Limpa ali. Deixa o papelzinho em cima da bancada, da mesa. E continua. Movimentos no sentido da barba. Olha aqui para vocês verem. Faz aqui no bigode também, certo? Em volta da boca. Com muito cuidado para não cortar a boca, certo? Então, aqui você vai pegando o sentido da barba, certo? Que você vai fazer no dia a dia no seu cliente. Desse lado aqui também, ó. A mesma coisa. Vai fazendo, ó. Aos pouquinhos. Quando você colocar muito peso, você vai estourar a bexiga. Você precisa sentir a sua navalhete, certo? E aí você vai regulando o quanto de peso você coloca. Aí você faz aqui no cantinho da boca também. Olha aqui para vocês verem que legal. Contornando, certo? E vai treinando. Vou deixar aqui o meu assistente aqui no canto. E vou mostrar outra opção para vocês. Caso você queira aprender a fazer barba com espuma, Compra esse tipo de creme aqui, ó. De barbear. E vamos passar no balãozinho também, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês como que treina também. Já fazer a espuma e depois o barbear. Ó, coloquei um pouquinho de água ali, certo? Bem pouquinho. Porque eu vou colocar pouco também creme aqui de barbear. Eu vou bater ele. Vocês vão ver que ele vai fazer uma espuma. E essa espuma eu vou passar no balão. Com um pincelzinho aqui, ó. De barbear. É só bater. E assim você prepara a sua espuma de barbear. Certo? Existem algumas espumas que já vêm prontas, né? Você aperta e ela já sai uma espuma. Mas quando é um creme de barbear, Você tem que fazer esse processo aqui manual, beleza? E agora passa no rosto do cliente. Deixa eu pegar aqui meu assistente. Vamos passar aqui, ó. Somente aonde é a barba. O bom da espuma é que ela seca um pouco. Então para fazer o tutorial aqui, ó. Vai ser de boa que ela vai ficar bem definida. Ó. Aqui é como se estivesse fazendo um barbear mesmo, viu galera? Geralmente é desse jeito aqui, ó. Você passa no cliente, né? Aí. E aí beleza, ó. Passou a espuma. Agora você vem barbeando novamente, ó. O bom da espuma é que ela não gruda totalmente. E quando você passa a navalhete, a lâmina, Ela vai tirando toda. Diferente do creme, que o creme ele meio que mancha o balão, certo? Mas isso aqui vai saindo, ó. E aí quando você for fazer o barbear, que nem eu falei, Vai aos poucos. Vou mostrar para vocês a inclinação aqui, ó. Geralmente eu uso desse jeito aqui, ó. Quando eu vou fazer barbear, certo? É nesse ângulo aqui, ó. Não pode ser reto assim, não. E você sempre tem que puxar assim, ó. Na vertical, que se você puxar na horizontal, assim, ó. Aí você corta a pessoa. Fazer o outro lado também. Tá pronto aqui o barbear, certo? Se você não quiser, não precisa passar nem o creme. Você enche esse balão, ou essa bexiga, e vai fazendo assim, ó. E aí você treina em todos os sentidos. Para baixo, para o lado, assim, ó. E treina ao contrário, porque geralmente embaixo do pescoço. Às vezes a gente faz nessa posição o barbear. E vai fazendo. Se você estourar a bexiga, é porque você cortou o cliente. Ou se cortou. Beleza? Treina bastante aí, para você pegar a prática. E logo você vai estar conseguindo fazer a sua barba com essa navalha. Ou também fazendo a barba de um cliente. E em relação ao navalhete, eu já fiz vídeos também falando sobre os modelos de navalhete. E qual é a melhor opção. Vou deixar o link na descrição também. Do vídeo sobre navalhete. E vídeo sobre lâminas de barbear. Quais as melhores que eu já provei. Beleza? Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, deixe um like. Se inscreva. Ative as notificações. Eu sempre estou postando aqui vídeos tutoriais da área da barbearia que possa te ajudar. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí